Fala galera, boa noite, hoje é mais um estúdio Lua ao vivo e hoje muito especial que tem uma presença de uma galera massa, eu tenho o convite a um amigo que trouxe um monte de amigo e tem uns amigos que são amigos e que são filha da puta também, que eu tenho que falar isso, porque tem muita história para contar, entendeu? Mas no fundo, no fundo, aqui é uma grande amizade, muita história, muita conversa, muita música, muita safadeza também, tentei contar porque só tem menino sério aqui, então queria que vocês agora curtissem Guimenezes! Transborda no meu coração, só amor Desde o momento em que eu te vi, não pude acreditar Mas se eu não conseguir, vem me amar Várias queixas, várias queixas de você O que fez isso comigo? Estamos juntos e misturados Meu bem, quero ser seu namorado Várias queixas, várias queixas de você O que fez isso comigo? Estamos juntos e misturados Meu bem, quero ser seu namorado O meu corpo balança querendo encontrar o seu amor No swing do lodo, me leva, com você eu vou Eu vou, eu vou Me leva, amor, meu bem querer Me leva, que assim fico louco com você Me leva, amor, meu bem querer Me leva, que assim fico louco com você Várias queixas, várias queixas de você O que fez isso comigo? Estamos juntos e misturados Meu bem, quero ser seu namorado Meu bem, quero ser seu namorado Meu bem, quero ser seu namorado Várias queixas Agora tem música, velho, vamos embora Pois é o que você fez Sabe aquela frase que foi dita lá atrás Nos dias bons, nos dias bons ou ruins Quero você pra preencher A metade da luz A metade da lua que faltava Quem imaginava isso aqui Você chegou Cantar, 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 cantar E não vejo mais um frame passar Sem te enxergar, sem te seguir E aí? Cantar, 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 cantar Cada qual no seu lugar, mas por vontade e por escolha Sabe aquele gesto que só nós dois entendemos? Pois é o que você fez Sabe aquela frase que foi dita lá atrás? Nos dias bons ou ruins, quero você até encher A verdade da lua que faltava, ninguém imaginava isso aqui Você chegou e não vejo mais um frame passar Sem te enxergar, sem te seguir Cantar, dançar, até quando ninguém quer Você já sabe do meu gosto Livre voar, cada qual no seu lugar Mas por vontade e por escolha Cantar, dançar, até quando ninguém quer Você já sabe do meu gosto Livre voar, cada qual no seu lugar Mas por vontade e por escolha Sabe aquele gesto que só nós dois entendemos? Pois é o que você fez Romântico, né? Guimenezes! Rapaz, agora se eu explicar só aqui a história Primeiro, obrigado pela... Irmão, a gente tá em casa Ter aceito o convite A gente tá em casa Você sabe que assim, o que você disser A gente tá junto Pelo que deve é Até porque é como você falou no início do programa aqui Da história São muitas histórias, né? A gente já batalhou muito Já se encontrou muito em palco Já muita parada junto E todo mundo que tá aqui hoje É como o Heber falou logo no início É uma grande família, assim Porque esse cava safado aqui Me dá uma cabeça Menos um Menos um É, né? Não, menos um Eu tenho que explicar as histórias Porque a gente tá aqui falando Já abro o programa falando palavrão Bicho, é fora, né? Mas qual é a sacada da história? Aqui vocês têm esse jovem menino Que tá aqui, ó Ele, que tem uma dupla sertaneja Ele e tem Milson, mais conhecido como Cusão Os dois que estão na carreira, na batalha Começou hoje Esse cidadão Liga pra mim Às duas horas da manhã Com o dia Eu telefone toco Eu pego o telefone e atendo Preocupado Porque o cara ligar Pô, duas horas da manhã No meio de semana, bicho Se fosse final de semana Beleza Mas dia de semana Quando eu atendo E aí, o que foi? Ele fez, não, bicho Meu médico falou comigo Eu disse, e aí, o que foi? Aconteceu É porque ele disse Que comer chuchu Baixa a pressão Duas horas da manhã, bicho Abaixa, né? Isso é um cabra safado O marco é o maior Por onde ele passa? Hoje mesmo ele já viralizou um vídeo já Tá dizendo pra ele Já tá imitando Imitando uma história Que tá rolando aí Então, galera Brincadeira da parte Eu tenho um privilégio Sempre dizer isso aqui Que a gente tem Ao longo da vida A gente encontra A gente faz amigos E amigos que viram irmãos E a gente justamente Por ter essa liberdade E ter esse clima legal Descontraído Tem muita história pra contar Tem muita coisa pra se falar Eu tenho aqui Pessoas que eu conheço Há muito tempo Júnior Muito tempo Júnior Eu conheci Júnior Acho que ele tava começando a tocar, né? Mais ou menos por aí, né? Não, que uns 20 anos já 78, 78 78, 79 Eu nasci em 79, pô Mas deixa eu Além de falar desse caba safado Falar de Ninho Silva Que tá hoje na bateria Não, eu vou falar agora, né? Ah, eu tenho o Júnior Que tá aqui Eu vou apresentar a banda hoje Agora eu não posso apresentar, não Por quê? Porque tem um que eu não sei o nome Ah, mas olha Eu tenho que pedir desculpa Mas realmente Não, não, não E o Silva na batera E o Silva na batera Rubinho Pet na percussão Rubinho, ex-excesso de bagagem, né? Tá ali O homem mais conhecido Como o homem da dança da minhoca Eita Resgatou, viu? É Resgatou Tem que ter uma canja, né, Júnior? Tem, tem, tem É a dança da minhoca Ele faz, né? É, era, eu achei É o cara, a canja 10, né, Rubinho? 10 eu saí da banda, irmão Faz muito mais Luiz Teclado e Maestro Caio E Eber Pop na guitarra Eber Pop na guitarra Luiz Fernando, Lulinha guitarra Também na banda cartada Lulinha cartada É, e meu irmão E se eu voltar com você Eu digo, venha se embora Cartada já gravou aqui Não foi? Gravou Cartada foi há Três semanas atrás Maravilha 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 Para você ver como é uma família, né? A gente tá sempre junto Todo mundo junto O ruim é quando toca todo mundo No mesmo horário, no mesmo dia É uma confusão Imagina, velho Mas você tem esse problema com o Rubinho Porque Rubinho é 137 quilos por semana, meu irmão Eu não sei como é que ele faz, não Pra estar em tanto lugar Mas tem três músicos Que eu Olha, tem três músicos em Recife Que é pesado aqui, ó Vê Rubinho Não, pesado Não Não, pesado Não Pesado no sentido de tocar muito Pesado aí é temiço Pinta até nunca Manda um abraço pra Pinta Que é o empresário da dupla Que é Júnior e Cusão, né? Então tem que dar dupla sertaneja Cabeça de uma e Cusão É Ó, Rubinho faz No mínimo, no mínimo 10 shows por semana Rafa, mão de lixa Que toca com o Rafa Mesquita Também tá nessa pegada Sabe quem é Júnior baixo guitarrista Que toca com o Los Cubanos também, né? Pronto Meu amigo, Júnior é o seguinte Se tiver um Você passar num bar Você vê Júnior Você virou o pescoço Ele já tá no outro Meu amigo E ele dá sorte, bicho Um deles ele tava tocando Com o Los Cubano Quando eu cheguei Ele falou Pô, eu tava vindo O cara ligou até uma festa No tal lugar O Los Cubano depois Tá ligado? Chegou lá Ele já tava tocando Já tava lá, pô Já tava Quando eu cheguei Já tava tocando Ali é com o medalha de galinha Isso é bom carnaval A gente faz Eu faço galo com a orquestra perfil Que também é nossa Você sabe disso E aí é engraçado Que como a gente faz o Abriala Tem música que toca comigo metal Desce quando a gente termina Porque a gente sai de nove Quando é meio dia A gente termina o galo Ele desce no primeiro trio Que é o da gente Arrudeia E vai pro último E sai no último No galo da Maranhola Meu irmão, você é doido Deus abençoe Você tem que fazer um negócio Que é seis horas de puxada Descer e voltar O galo da Maranhola Sabe quem fazia isso? Anderson, Catota Zumbi Catota é verdade Meu irmão, vou dizer Eu gosto muito do carnaval Mas assim Gosto pra trabalhar Mas tem coisa que Eu não tenho mais idade não O cara pegar seis, sete horas de trio No galo da Maranhola O cara O mananhinho Ele é privilegiado Ele é o Ele tá na frente Ali é três horinhas Tá ali Mas eu peguei a serra Já me sancaneado lá Mas todo mundo tem que pegar a serra Pra comer o filé Tem que ser isso Já fiz o último Já gostasse Já gostasse Quando eu ia com o Chapinha Apenas a namorada Meu irmão Vou falar pra vocês aqui Eu vou continuar conversando com o Gui Porque se eu for pra história aqui Vai ser Estúdio Lua com o Júnior Tem que fazer um Estúdio Lua 3 mil Eu sou Júnior e Temilson Bora fazer uma história Com vocês não Tu e Temilson Agora a gente tem que fazer um stand-up Porque meu amigo não vai ter só música não Vai ter só história Só precisa trazer a bateria dele Cara Ela anda no palco Mas me fala aí Quantos anos de carreira no total? Cara Eu assim Tipo Eu comecei Na igreja Então eu vou fazer 25 anos agora Eu acho Mas nesse inteirinho tem a igreja Tem a orquestra perfil Mas Guimenezes Como é que veio a parada? Não Guimenezes só veio antes da pandemia Quando eu explodiu a pandemia Eu estava começando a gravar minhas músicas Porque na verdade Eu queria colocar a orquestra onde ela está hoje Graças a Deus Alto o suficiente Hoje eu tenho uma equipe muito boa Tem Lízia Tem Paulinho Tem Fabi Tem Ricardo Que cantam nos eventos Mais coordeno e vou para as cerimônias Mas a questão é que Para mim sair E desengavetar as minhas músicas autorais Eu precisei Deixar tudo organizado Para sair Aí foi quando eu comecei na pandemia Gravei uma, duas, três, quatro Daqui a pouco eu tenho gravado dez músicas Porque também A gente tem muito amigo Os amigos não grava Joel gravou Diego do Carranca gravou Aí Júnior Freitas gravou A galera tudo Me ajudou pra caramba Lulinha também Heber também Irvinho E todo mundo E todo mundo Então assim Quando a gente menos esperou Tinha dez canções autorais E no primeiro Três meses De Quero Sorrir Que foi a canção que eu vou tocar já já Ela bateu cem mil plays no Spotify Aí eu disse Pô, peraí Então tem alguma coisa aqui Que dá pra gente fazer E aí eu tô seguindo Fazendo os autorais Desengavetando as composições Porque a única coisa que eu faço Em casa Na pandemia eu fiz muito Foi compor, velho E eu acompanho Você sabe que eu mando pra você Muita coisa também Muitos estilos Mas as minhas músicas Tinha uma pegada De misturar umas coisas, sabe Tipo Tem axé Tem pop Tem um reggae Tem um Enfim Não era uma coisa muito parada Eu não sou muito parada Eu não gosto de um estilo só Às vezes a galera quer me rotular Eu fico doidinho Qual é o teu estilo? E mesmo eu toco de tudo Eu vim de baile Fazendo o crew De orquestra Então, graças a Deus Está funcionando bem A gente está Assim, tipo Cada vez mais Agregando pessoas Que vêm curtir o trabalho A rede social Ajuda muito, né Instagram e tal E eu movimento muito Aprendi também na pandemia E, pô, velho Está tudo caminhando Acho que a melhor fase Na minha carreira Agora está sendo Só Mas eu acho que A gente está pegando o gancho Também agora, né De entender que A gente precisa gerenciar Eu falo muito isso Aqui pra galera, né E quando a gente entender Que como música A gente é uma empresa, né A gente precisa aprender A se gerenciar Desde como se veste Desde como se porta Seu instrumento E eu acho que Essa é mais ou menos A sacada Quando eu Até hoje Ainda sofro muito isso, tá Mas quando eu criei Essa história De fazer o Estúdio Lua E eu sempre digo isso Todo programa Puxa, eu não tenho Rentabilidade com isso aqui, não Nenhuma Pelo contrário Eu tenho custo Mas a ideia disso aqui era Pra mim é um portfólio De alguma situação Da qual eu já faço E a ideia também era Usar os produtos da empresa Dos quais eu represento E aí foi estendendo Para os amigos E a gente foi criando Esse laço E por outro lado Era uma parada massa Porque tipo Tu vai pegar hoje em dia E o maior problema Dos músicos Que a gente está tendo hoje É material, velho Com certeza Porque a grande maioria Da galera Não tem condições De hoje De gravar um clipe De fazer um Sei lá Um DVD de estúdio Ou gravar um disco E a ideia daqui era essa A gente tem uma troca Pra conversar E eu falei pra você isso Já várias vezes Como você foi feliz Assim Em criar essa estrutura Pra não só movimentar A questão do mercado Como um todo Que você está trazendo gente Que você nem representa Que eu já soube disso E aí Isso é massa Porque a galera Como você falou Tem o material E isso também ajuda Na criação de conteúdo Que é uma coisa Que a gente peca muito Acho que o músico pernambucano E a música pernambucana Hoje em todos os estilos Não só no regional Funk Brega funk Brega Falta muito Desse engajamento ainda Sabe E a galera fica muito Esperando cair do céu Então assim Tipo Você é um cara Que jogou Botou o carro na rua E vamos nessa E tipo Isso é muito importante E a ideia é essa mesmo A ideia é fazer E assim A gente vai ter Sempre vai ter O hater em tudo que é lugar Até o que você faz Que é nem pura questão Do programa em si Mas a gente tem aquela situação Mas por que o cara Está fazendo Velho Eu acho que todo mundo Porque eu quis Uma vez o cara O cara perguntou Tipo assim Mas eu não faço ensaio Eu não faço ensaio Não faço gravação É só para a galera Da produtora mesmo Mas tu vive como? O cara tem que fazer Uma coisa Porque Não, mas a melhor parte É o seguinte Porque bicho Eu acho que todo mundo Aqui já teve essa vibe Eu tenho certeza Que em algum momento Alguém já estendeu a mão Para algum de vocês Eu tenho certeza disso E eu tive isso Quando eu saí de pesqueira Quando eu vim do interior Não tinha um parente aqui E eu fui Eu tenho que agradecer Porque eu fui abençoado Para porra O excesso de bagagem Foi uma benção na minha vida Eu antes do excesso Teve um tipo de talento Do qual eu construí uma história E fiz amigos Eu acho que a sacada foi essa Quando eu mais precisei De muitos dos meus amigos Eu tive a mão Claro que você vai ter Os que viram as costas E pá Mas como? Então aí é a situação Do qual você nem Vai estar dando Sei lá Valor a essa situação Então eu acho que a vibe Era essa Saca? Não é Eu não tenho distinção De se eu André Rio veio aqui Maciel Melo veio aqui Veio Condinho Vem Luminar Veio Cartada Veio Vai vir excesso de bagagem Vai vir lojo com o bicho Não tem Gui Menezo Ou seja Não tem essa Semana passada Semana atrasada Teve Diego Playback Ou seja Preto Jamaica Que é um brother da gente Tranquilo É Musso Tá com a carreira também Não tem distinção A ideia é a gente fazer E se a gente não fizer isso também Brother Daqui a pouco Ninguém vai fazer mais nada Vai continuar sendo Aquele cenário Que a gente vive aqui Que é A palavra é exatamente essa Uma merda Porque a gente fica correndo Estatamente Estagnado E não consegue movimentar Veio Entendeu? E é uma coisa bacana Porque a gente vê Que é todo mundo Juntando pro mesmo gol E quando você junta uma galera Que tá chutando pro mesmo gol Isso dá certo Porque assim Eu falo muito isso Desde muito tempo Com relação à união Da música pernambucana em si Que a galera Que diz Não Vamos fazer passeata Fazer greve na pandemia Não sei o que Galera O segredo da música É Ter uma junção Todos os movimentos Da música brasileira Que funcionaram Mangue Beat Bossa Nova Você vai Pesquisar Você vai ver Que foi uma galera Que se uniu Que não tinha nada E criou uma história E jogou pra frente Então assim O Estúdio Lua Tem tudo pra virar um movimento Mas pra criar Só pra gente não estender Muita fala nesse bloco Tem uma parada também Que vai funcionar Que é o seguinte Tudo que a gente faz Tudo, tudo que você faz Tem que ter consistência Com certeza Não adianta tu fazer hoje Uma música E por exemplo Tua música de 100 mil plays Aí beleza Aí tu Ah, tá massa Aí eu não vou fazer mais Já deu 100 Ao contrário Não vai estar entendendo Eu acho que aí Onde é que você começa A criar a constância Daquilo ali, sabe De ser ali todo Sempre, sempre, sempre Tem uma história Que eu tomo pra minha vida Que a música Ela não é Não é uma Uma corrida É uma tipo Uma maratona Você tem que ir No mesmo ritmo E na mesma Intensidade E você vai chegar Do mesmo jeito Que a gente tá correndo 100 metros rasos O cara vai cansar Vai parar Se você for aqui Você vai até o final Fazendo o seu trabalho Construindo com coerência Que eu acho que é O mais importante E isso a gente Graças a Deus Esse tempo todo O pessoal vem reconhecendo Por conta do trabalho sério E a galera que E dentro dessa maratona musical Tem uma coisa também Que a gente tem que falar Que quando a galera daqui Quando a gente fala Dessa competição Aprender que música Não é competição É compartilhamento Quanto mais a gente Puder compartilhar O que a gente aprende Sabe e faz As coisas funcionam Porque é assim Que os movimentos Lá fora funcionam Vai ter movimento Que tem a mesma Problema que aqui tem Mas a gente tem Que se espelhar No que há de bom Não vou esperar o cara Fazer sucesso nacionalmente Pra dizer que conhece Eu conheço É meu amigo Aí onde é que entra a história Que a gente vai falar Sempre aqui Dessa mesma frase Várias vezes no programa Bicho Apoiar no começo É apoiar Apoiar andando É pegar carona Aí é Porque eu não entendo Por que a gente não consegue Mas vamos conversando muito Vamos fazer música Que o povo quer escutar você Vamos fazer Eu digo que Que esse bloco Que a gente vai fazer agora Que é um bloco De sambinhas Mais modernas e tal É pra você ouvir No domingão No churrasco Mas você pode ouvir Tomando um vinhozinho Que eu sei que você gosta E eu ia fazer isso Vamos amor Bora curtir Bora pra beira do mar Vamos pra onde Tá fazendo mais calor Ninguém pode nos achar Bora viver Você e eu Agora eu e você Vamos pra onde Tudo pode acontecer Inclusive nada E aí? Nada pode ser melhor Pra gente juntos Nós dois Mil ideias Uma história de amor E um assunto É Nós dois Dois amantes Namorando na beira da praia Nada pode ser melhor Pra gente Vem, 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 vem É na areia É pirinha Água de coco Cervejinha É na areia Água de coco Na beira do mar Vamos amor Bora curtir Bora pra beira do mar Vamos pra onde Tá fazendo mais calor E ninguém pode nos achar E ninguém pode nos achar Bora viver Você e eu Agora eu e você Vamos pra onde Tudo pode acontecer Inclusive nada Nada pode Nada pode ser melhor Do que a gente junto Nós dois Mil ideias Uma história de amor E um assunto É Nós dois Dois amantes Namorando na beira da praia Nada pode ser melhor Pra gente Vem, 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 vem Vem na areia É pirinha Água de coco Cervejinha Vem na areia Água de coco Na beira do mar Vem na areia É pirinha Água de coco Cervejinha Vem na areia Água de coco Na beira do mar Vem na areia É pirinha Água de coco Cervejinha Vem na areia Água de coco Na beira do mar Swinga, Swinga, Swinga Estúdio Luar Bacana como tá legal aqui Você é sempre um motivo Pra eu querer ser feliz Me dá um gole dessa sua paz Hoje eu te vi trocando a roupa Tá bonita demais É doce Cê tem um jeito doce O teu olhar É doce É doce Então me leva pra qualquer lugar O que se foi? Daí a sua Eu acho que eu devo gostar Independente do que acontecer O teu sorriso Alto e meia Vai permanecer É doce Cê tem um jeito doce O seu olhar É doce É doce Quem gosta Diga vá, vá Mas gosta de butaco E de cerveja Diga rafa E nunca ligou Toda fumaça que eu passo E toda vez que eu relaxo Imagina o mundo belo Assim com você do lado Mas gosta de butaco E de cerveja Diga rafa E nunca ligou Pra toda a fumaça que eu passe Toda vez que eu relaxo Eu imagino o mundo belo Assim com você do lado Mas gosta de butaco E de cerveja De garrafa E nunca ligou Pra toda a fumaça que eu passe Toda vez que eu relaxo Eu imagino o mundo belo Assim com você do lado Você tem um jeito doce Você tem um jeito doce O seu olhar é doce É doce Você tem um jeito doce O seu olhar é doce É doce Essa é o hino Essa é o hino Essa é o hino Tem jeito Eu sei que você tá dançando aí Eu sei que você tá dançando Cheia de manias Toda dendosa Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te beijar Você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Tigue, 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 ê Tigue, 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 ê, ê, ê Tigue, 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 ê Estou na sua casa Quero ir pro cinema Você não gosta No motelzinho Você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Tigue, 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 ê Tigue, 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 ê, ê Tigue, 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 ê Vai, Caião! Joga futebol e dança Cheia de manias Toda dengosa Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse seu jeito Faz o que quer de mim Dominar o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te beijar Você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Tigue, 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 ê Estou na sua casa Quero ir pro cinema Você não gosta Um hotelzinho Você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Tigue, 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 ê Tigue, 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 ê Vai, Caião! Quem gostou, bate palma aí Obrigado, muito obrigado Que palma, Júnior Que palma E a vibe é essa, fazer um pouco de tudo Essa é a história do... Todos os eventos que a gente está fazendo Depois que eu venho da escola que eu vim Que é fazer os bailes, as paradas de orquestra A gente tem levado esse projeto Para outros palcos Eu agora em agosto comecei a fazer um circuito de bares Então estou rodando pelo Recife Fazendo alguns bares e tal Até para sentir um pouco da energia Porque a gente passou muito tempo preso em casa E eu queria muito fazer isso, então me joguei nessa ideia Que todo mundo fala Não, barra pau e tal, não sei o que Estou adorando, velho É uma energia muito legal A galera está todo mundo sedento Esperando uma festa Parece que estava todo mundo preso E dedicado E estava mesmo Então assim, quando a gente começa a tocar qualquer música O pessoal... E nessa loucura É uma doideira Está todo mundo assim Afim de festa Afim de ir Para a gente é muito bom, né, velho Assim, tipo Eu tenho uma vibe de fazer um pouco de tudo Por conta da escola que eu tive Porque desde o início eu comecei a sair da igreja Me arrancar da igreja E botar numa banda de baile Foi com a Mário Chueca Aquela esquema novo Aí, tipo Meu irmão Ali é escola A Mário tocava dormindo Para você ter ideia Aí vem empebá Para beber Onde é o Manidec agora? Onde é o Manidec? O Manicômico, né? Era o Manicômico Era o Manicômico Era massa A galera ligava o palco Fazia assim Aquela música Dá para tocar aí? Não vai tocar não? Espera aí que eu vou aí Ali eu lembro Eu toquei Era Papião lá Papião Papião Não é meu tempo não Eu sou de... Tá bom Tão novinho O Bill gostava do Manicômico O excesso de bagagem Tocava no Manicômico DJ Edu! Ei, bicho Olinda Olinda para clube, pô Olinda para clube Hoje é uma... Olinda para clube é o seguinte Tem dois lugares em Olinda Que era top O Manicômico A gente tocava Tinha dia que era O único show do dia Era no sábado Era de quatro da manhã Já de domingo Até às seis Passou o dia todinho E quatro horas O cara tinha que estar lá A lembrança que eu tenho E o Olinda para clube Tinha uma parada Que era a melhor segunda Sem lei do mundo lá Porque era a noite dos músicos Era na época Que o brega aqui estava Era outro tipo de brega, né? Que era tipo Tinha remelete do Pará Sheila Sheila Sheila, né? Sheila da swing do Pará Dessa época aí Sheila e Melo faziam com a metade Era com a metade E aí nessa época A gente toda segunda-feira Batia ponto lá no Olinda para clube Que lá era o litro de whisky Mais barato em Recife Segunda sem lei Era 30 conto O litro de teacher Não, mas era Ei Mas gente Tinha o kit também Que era o balde de gelo A coca e o romantino Era o kit Mas ei A gente estava, né? Tocava na época O excesso de bagagem O cachê era 150 Para a banda todinha Tá ligado? 150 reais Você ganhava 30 Você ganhava 30 reais Era 6 caras Não, era 7 pessoas 4 sócios Aí os outros 3 Ganhavam o cachê Era 30 de um 40 de outro 35 Não, era 30, 30 e 30 Tinha 10 da gasolina Um negócio assim Eu sei que o cachê era esse Aí o cara pegava esse cachê Que a gente nem ganhava Aí quando dava uma sobrinha Dava 15 para cada um Juntava para na segunda-feira Dois com 15 Dava um litro de whisky Aí eu tinha o que? Bolar Tá ligado? Um litro de teacher Eu cheguei a tocar Eu cheguei a tocar No Bada Rampa O Bada Rampa também Olha ainda ali Do mercado Ali quem dominava ali Era o curto samba Na época era o curto samba Não, é porque ele quer ser novinho Não, eu acho que não tinha fechado Para lá ainda não É sério Quando eu fui foi em Pé Porque o Bada Rampa É o Bada Rampa É a mesma pegada Era o Jabá na frente Que ainda tem o Jabá O Jabá fechou Tem outro nome É, tem outro nome agora É O Jabá Quem tocou lá muitos anos Foi Skol Macedo É O Jabá Acho que inaugurou a casa Há muitos anos Que ele tocou lá Agora assim É isso que eu estou falando Eu estou fazendo Esse circuito de bar agora E eu estou entendendo Que muita coisa mudou A característica do bar em si O público Porque é o primeiro Que todo bar tem problema Com barulho Então assim O som é um negócio Bem pequenininho Por causa da vizinhança e tal Mas a galera está Tipo assim Eu tive que mandar a galera Cantar mais baixo Para ter ideia Porque eu fui tocar num bar Que tinha problema Que a polícia ia chegar Mas é porque Recife Tem uma coisa que eu falo E já fui até criticado por isso Mas Recife É uma cidade geriátrica Você pega a orla de Recife Tem sempre um dono agora Em alguns lugares E por exemplo Você não consegue movimentar O turismo de Recife Quando a galera vem de fora Ninguém vem para Recife A galera vai para Sirinhaém Que é Sirinha Ipujuca Vai para Porto Vai para Maracaípe Vai para os Carneiros Mas para Recife Não, Recife é cidade dormitória Você vem dormir Entendeu? Para aproveitar a praia De outro lugar E a gente não consegue Aproveitar, por exemplo A orla de Boa Viagem Porque você não pode Fazer barulho E na verdade Barulho é relativo Porque em casa Neguinho faz barulho Às vezes muito mais alto Do que tem num bar Mas a gente está vivendo Essa parada Meio que eu acho Que tem que dar Uma guinada No turismo daqui Pega nesse gancho teu Dos bares Do circuito Estou olhando hoje A situação assim Neinho Como é que tu Neinho, galera É porque a gente se conhece assim Guimenez é o nome artístico Mas ficou Guimenez e Neinho Eu sempre boto o Neinho junto Todo mundo conhece Neinho Acabou É feito chuchu Se eu disser meu nome Ninguém sabe quem é Alan Alan Celso Alan Alan Celso Tem o Celso Para completar Nome de médico Né Júnior Nome de médico Nessa pegada Lá em Pesqueira Ainda mais Tem uma história O cara diz assim O cara entrou no avião Pegar as pesadas Não, não Entrou no avião O cara diz Atenção O que a gente está falando aqui É o comandante Manuel Rapaz Manuel não é nome de comandante Não Porque esse avião Não vai decolar não Nome de comandante É Gustavo Henrique Imagina o cara com o nome De Alan Celso Cantor Tem que ser de cabaré Membro da rodoviária De pesqueira Agora só pegando Esse gancho aí Qual a vibe Que tu vê hoje Eu sempre faço Essa mesma pergunta Porque eu acho Que é uma discussão Bem salutar Em relação ao mercado musical Você posso perguntar Diretamente Porque você trabalha Com essa vibe do digital Tem esse investimento Tem essa coisa Mas eu sempre pergunto isso Porque eu gosto Justamente da diversidade Das respostas Massa Tu acha de verdade Que A internet veio Para facilitar Tipo Democraticamente A palavra é essa A carreira do artista Que não é Tipo Que não é do eixo Rio-São Paulo E hoje do eixo De Goiás ali Que está Sertanejo muito ali A gente tem um chamado Jambá 5.0 Porque todo mundo Que está hoje Em evidência Nas plataformas Nas programas de televisão Galera que está junto Isso aí eu sei Porque eu pesquiso muito Eu cheguei aí Muitas vezes em São Paulo Então assim Chega uma hora Que você meio que Entende como é que funciona O circuito Eles são assim Tipo Muito bem Assessorados E bancados Por uma grana muito alta Para estarem onde eles estão hoje Então assim Tem artista que lança uma música Hoje Investe 5 milhões No outro dia E polviliza essa música Para o Brasil todo Em um estalo de dedos Tipo O que antigamente O que antigamente se fazia Monitorando as rádios Porque a gente sabia Eu cheguei a acompanhar Trabalho de divulgadores de rádio O cara tinha um mapa lá No mapa tinha uns pininhos Em cada cidade Eu perguntei O que é isso Ele disse Não Isso aqui são as rádios A gente lança uma música A gente dispara Para todas essas rádios aqui Paga todo mundo E todo mundo vai tocar Essa música aqui Então assim Isso na internet Funciona do mesmo jeito Só que acontece Uma outra música Que escapa Por questão da viralização Vamos dizer assim Assim como os vídeos também De internet Muita gente já está ficando cansado Dos mesmos estilos Das mesmas coisas E dos mesmos artistas até Então isso faz com que As pessoas pesquisem um pouco mais Quando vê um artista que desperta Quando vê um artista que diz assim Poxa Esse cara tem um trabalho Vou dar uma olhada Eu encontro muita gente Por incrível que pareça Eu nem achei que eu tivesse Esse alcance todo Muita gente que me vê Assim Na live do Galo Passou agora na Globo Aí tipo Poxa Eu estou num barzinho Eu conheço você Seu trabalho é muito bom Poxa Muito obrigado E eu não tenho essa noção De que Eu fui agora para um show grande Que eu não vou dizer qual foi Mas foi no final de semana E tal E a galera me parando Você mesmo O que você está fazendo aqui Eu digo Vim ver o show Vim aqui para o Pembar Enfim Então assim É muito estranho A gente não sabe Onde a gente está indo Porque a internet também tem isso Mas ao mesmo tempo Eu acho que você tem que ir Remando devagarzinho E sendo coerente Com o seu trabalho E isso atinge as pessoas E as pessoas vão terminar Um dia ou outro Reconhecendo de alguma forma Eu até concordo contigo Mas assim Só tem uma coisa Que eu sempre digo Nesse aspecto Que aí é o que Não é discordando É completando É que eu acho Que tem uma coisa Que não entra na minha cabeça Por exemplo A gente tem um programa Você tem uma carreira Todo músico aqui Tem uma carreira E todo mundo vive Na sua arte Eu não consigo entender Porque é que um amigo Da gente Que não é do meio Ele consegue compartilhar Um vídeo de um cara Do sul e do sudeste Consegue se inscrever No canal do cara Consegue Tipo Está dando O tempo todo Em uma situação lá E não consegue Simplesmente fazer uma coisa Que não custa nada para ele Seguir na rede social Fazer um compartilhamento De uma música tua Uma publicação Sei lá Mas na hora Que o cara E isso é É um desabafo mesmo Mas na hora Que tu vai fazer um show Os caras te ligam Para pedir o ingresso Eu só não consigo entender O que é que custa O cara chegar hoje E tipo Sei lá Apertar o dedo No celular Tu vive com essa porra na mão Por que tu não consegue Compartilhar Curtir Bicho É ajuda Eu digo direto Não dói Não machuca Não envelhece Não vai te custar nada É bicho É só E outra Nem teu tempo custa Porque tu já vive Com isso na mão O fato deles compartilharem As outras coisas É o que a gente chama De efeito manada A gente vai tocar Uma música já já aqui Que está estourada No Brasil todo Que é Tem que abalhar essa noite Então assim Se você está tocando no bar Como eu toquei Agora no final de semana Quatro, cinco pessoas Vão chegar para pedir Tem que abalhar essa noite Por que? Porque é a música do momento É a música da moda É tipo uma roupa Que lançou E todo mundo quer usar Eu entendo Veja, do efeito manada Eu entendo Vou só interromper Desculpa Mas eu entendo Mas eu acho que isso Dentro do mercado Eu concordo com você Mas tem coisas Que podem chegar No efeito manada Por exemplo Como você falou No começo A fala A carência que a gente tem hoje De novos artistas E novos estilos Sim Mas se eu pegar um público Aqui Sei lá Lulinha pode ser um exemplo A galera do rock Que tem um Tem um circuito Mais fechado Em relação a Por exemplo Estilo Você não pega o cara Que toca o rock and roll pesado Ele não vai no show do sertanejo Mas eu conheço Cara que gosta do sertanejo Mas que gosta de rock também Talvez ele vá para o sertanejo Porque ele quer Sei lá Ir para uma festa Porque tem mulher Sei lá Não sei Mas Ele circula Então O que eu vejo É que tipo A gente precisava Ter um movimento Que até os próprios músicos Também tem isso Eu digo aqui direto Quando você vai fazer uma música Você chega aqui Você faz um arranjo Parará Fuderoso Parará Tu está fazendo para músico E o músico Infelizmente É o cara que vai para o teu show Para não ver tu acertar Ele vai esperar o teu erro Para quando terminar O de você Guitarista Deu uma nota Mas o solo bonito Ele não aplaudiu Uma coisa que a gente vê Hoje que a música Ficou muito fácil Música de quatro acordes Três acordes no máximo Então está tudo certo Mas uma coisa que eu ainda Vou bater na tecla É que ainda tem gente Que cansou E quer ouvir Alguma coisa mais elaborada E talvez Esse seja o grande lance E outra coisa também Que está funcionando muito Pelo menos funciona para mim São as misturas Eu gosto muito de misturar Eu fiz aquele lance Do Machap Que era o piano Do catamarã Com o violino Ninguém sabe Que muita gente fala Porra, foi aquele projeto Foi o que aconteceu Enfim Deixa para lá Deixa para lá Deixa para lá Mas esse projeto Quando eu peguei Guns in Rose Misturei com o Luiz Gonzaga Pô, isso deu impacto Nas pessoas que disseram Pô, que negócio diferente Na retata foi esse O cara botou um piano Botou o Guns in Rose Pegou o Luiz Gonzaga Então assim As pessoas às vezes Não acessam Porque não tem Ou porque não chega até elas Total Entendeu? Assim, não é nem questão Porque eu vou escutar Só aquilo que está rodando É porque é só o que roda O tempo todo Você vai na cidade, meu velho Se você quiser Passar um carro Escutando O cara vendendo qualquer coisa É a mesma música A mesma música que está rolando Você vai numa festa A galera só vai agitar Se for as mesmas músicas Estão rolando E por isso que as músicas Viraram fast food Consumo rápido Rápido Antigamente Eu lembro disso A gente fala aqui Excesso bagagem A gente gravava um DVD Eu morava aqui Nesse mesmo lugar Eu morava porque Eu vivia internado Na época do DVD Passava três meses aqui Para terminar um DVD Depois de três meses Você que estava na rua Não queria nem escutar O DVD vinha dar frutos Quase um ano depois E a música que você lançava Você passava no mínimo 100 meses rodando com ela aqui Hoje em dia Se você conseguir passar No estilo Excesso bagagem No estilo Sei lá Desse forró hostilizado Do sertanejo Se você conseguir passar Com a música Mais de três semanas Meu amigo Você é um herói Porque não consegue Você não consegue Viver no mercado É o consumo muito rápido Muito Sabe Você não tem muita opção Quer dizer Opção tem demais Eu acho que é esse É o problema do consumo Muito rápido O que a gente vai esperar Da música Eu acho que Para as próximas Épocas aí Isso eu tenho conversado muito É a questão de música Virar uma coisa Tipo ação Bolsa de valores As pessoas vão compartilhar O royalty Vão comprar o royalty De quem quiser E tal Para que isso possa Até mesmo fomentar É uma história que Mas já tem alguma coisa Alguma galera já lançou Já abriu Eu vi isso aí Eu sou um artista A música autoral O cara vai dizer Não vou investir E vou comprar parte Dos seus direitos autorais Na música Para que você Enfim Para fomentar a carreira Eu vi algumas campanhas De fomentação Exatamente Aí talvez isso Deu uma Deu uma Assim uma fomentada Mas a gente tem Artistas por exemplo Lineker Que é um público diferente Você vai pegar Nichou né A própria Gloria Groove Nichou Nichou E só ainda Fala no sentido também De a música durar um tempo Você vai pegar Por exemplo Você ainda mantém Um Djavan fazendo Um turnê de seis meses Você ainda consegue Manter agora É um rock em Rio né Exato Então muita coisa né Bora tocar Bora Vamos embora Vou fazer uma música Chamada Caçador de Porto Sol Que é uma música autoral Também Também está em todas as plataformas E ela dá essa vibe também De que a gente pode Se alegrar Se animar Então vamos lá Lulinha Ó Acordei, é mais um dia pela frente Sigo um filme forte e resiliente Nada abala a minha fé Já tô pronto pro que der e vier Vai tentar, vai saber O meu trampo eu viabilizo com prazer O nosso encontro O que eu quero te dizer Eu quero ser caçador de pôr do sol com você Eu quero ser caçador de pôr do sol com você Eu quero ser caçador de pôr do sol com você Acordei mais um dia pela frente Sigo firme forte, me senti Nada bala, minha fé Já tô pronto pro que der e vier Vai tentar, vai saber No meu trampo eu viabilizo com prazer O nosso encontro, o que eu quero te dizer Eu quero ser caçador de pôr do sol com você Eu quero ser caçador de pôr do sol com você Eu quero ser caçador de pôr do sol com você Eu quero ser caçador de pôr do sol com você Mar azul, você e eu Areia da praia Era só o que me faltava Sentir a brisa Boa viagem Mar azul, você e eu Areia da praia Areia da praia Era só o que me faltava Sentir a brisa Boa viagem Eu e você Eu quero ser caçador de pôr do sol com você Eu quero ser caçador de pôr do sol com você Eu quero ser caçador de pôr do sol com você Eu quero ser caçador de pôr do sol com você Caçador de pôr do sol Caçador de pôr do sol, Lulinha vai pegar a pilha, Lulinha, Gui vai pegar a pilha, vá Eu sei que tá precisando Tá de boa Tá carregado ainda Vamos pegar essa mesma vibe então, bora lá Jota Quest Jota Quest Faz muito tempo, mas eu me lembro, você brigava comigo Mas hoje eu vejo que tanto tempo me deixou muito mais calmo O meu comportamento egoísta e seu temperamento difícil Você achava meio esquecível de achar uma tão chata É, mas tudo que acontece na vida tem um momento e um destino Viver é uma arte, é um ofício, só que é preciso cuidado Pra perceber que olha só pra dentro é o maior desprestício Porque o amor pode estar do seu lado O amor é o calor que aquece a alma O amor tem sabor Pra quem bebe a sua Eu hoje mesmo, quase não lembro, já estive sozinho E o vizinho E o vizinho seria seu marido, seu princípio encantado Tendo filha, seu princípio encantado Tendo filhos, aço, o apartamento, fim de semana no sítio E ao cinema todo comigo, só com você do meu O que acontece na vida tem um momento e o vestido Viver é uma arte, é um ofício, só que é preciso cuidado Pra perceber que olha só pra dentro é o maior desprestício Porque o que? O que? O amor pode estar do seu lado Então vem, 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 vem O amor é o calor Que aquece a alma O amor tem sabor Pra quem perde a sua água Agora a gente vai cantar com energia Porque o amor é o que preenche o nosso coração E todo mundo que tá em casa vai sentir essa vibe Vai sentir essa energia de volta De alegria, de harmonia, de paz, de amor Então canta comigo assim, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá O amor é o calor Que aquece a alma O amor tem sabor Pra quem bebe a sua água O amor é o calor Que aquece a alma O amor tem sabor Pra quem bebe a sua água Lapada, pai E aí, quer ir? Vamos mais? Bora Bora nessa? Vou pedir pra você voltar Vou pedir pra você me amar Eu te amo Eu te amo Eu te quero bem Vou pedir pra você voltar Vou pedir pra você me amar Eu te amo Eu te adoro Meu amor A semana inteira A semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Se quer amar Se quer amar Se quer amar De uma vez Isso é que eu espero Desar o mundo inteiro Não quero dinheiro Eu só quero amar Espero para ver se você vem Não te troco nessa vida Por ninguém Porque eu te amo Eu te quero bem Acontece que na vida A gente tem Ser feliz por ser amado Por alguém Porque eu te amo Eu te adoro Meu amor A semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não pense em dinheiro Só se quer amar Se quer amar Se quer amar De uma vez Eu te mandei Não quero dinheiro Eu quero amor sincero Isso é que eu te espero Desar o mundo inteiro Não quero dinheiro Eu só quero amar Vem assim É o que a gente fala de música boa, Chuchu Nunca vai morrer Onde tocar Ela dança Posso mais ficar assim O seu ladinho Por isso colo O meu convido No ratinho Te revelar Pra te sintonizar Sozinha Sozinha Dou uma ilha Sou de ver a ilha Descansa meus olhos Sossega minha boca Sossega minha boca Me enche de luz Sou de ver a ilha Descansa meus olhos Sossega minha boca Me enche de luz Posso mais ficar assim Ao seu ladinho Por isso colo O meu ouvido No ratinho Te brilhar Te sintonizar Sozinha Numa ilha Sou de ver a ilha Descansa meus olhos Sossega minha boca Me enche de luz Sou de ver a ilha Descansa meus olhos Sossega minha boca Me enche de luz Sou de ver a ilha Descansa meus olhos Sossega minha boca Me enche de luz Eu vou dar um caramba na minha produção já já Como é? Quase uma hora a gente não tomou nem um copo d'água, rapaz Cadê? Por favor Galera Água Eu quero água Água Pra quê? Água É na seca Lógico Bora Já bebeu água? Não, tá com sede Bora, Mauri Eu tô até agora olhando pra ele Tu quer que eu tome O cara nem terminou a música Ele já tava falando de água Eu nunca vi isso na vida É uísque? É É, 12 anos É Ó, aqui da lua só vem uísque História, né? Ó, só porque tu quebraça o clima Porque tava tendo todo um clima Tá ligado? Vinha uma Tinha andou um P.R.E. ali pra trazer Agora vou Ricardinho Prove desse água, por favor Pra esse menino Vamos fazer um reguezinho? Cresça Independente do que aconteça Eu não quero que você esqueça Que eu gosto muito de você Chego E sinto gosto do teu beijo É muito mais que desejo Me dá vontade de ficar Seu olhar Forte como água do mar Vem me dar Novo sentido pra viver Encantar a noite Quero ser feliz também Navegar Navegar nas águas do teu mar Desejar para tudo que vem Flores brancas, paz e manja Eu quero ser feliz também Navegar nas águas do teu mar Desejar para tudo que vem Navegar nas águas do teu mar Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, 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 vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Independente do que aconteça Independente do que aconteça Eu não quero que você esqueça Eu gosto muito de você Chego E sinto o gosto do teu beijo É muito mais do que desejo Dá vontade de ficar Teu olhar Forte como a água do mar Vem me dar Tô com sentido pra viver Encantar a noite Quero ser feliz também Navegar nas águas do teu mar Deseja para tudo o que vem Flores brancas, paz e manja Eu quero ser feliz também Navegar nas águas do teu mar Deseja para tudo o que vem Flores brancas, paz e manja Flores brancas, paz e manja Flores brancas, paz e manja Graças a Deus. Quem nos escutou, escuta lá. Spotify, no Deezer. Todos os lugares você pode escutar no YouTube também. E vamos lá. Quero sorrir. Tchau, senhores. Tchau, senhores. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Eu sei bem como fazer, é só me deixar querer, que eu faço valer a pena. O que eu disse pra você, não tem hora e nem porquê, nessa estrada de manhã, você vai receber. Você vai receber. Só energia boa, então vai entender que nada é por acaso, esse momento não é à toa. Então vem pra mim, então diz assim. Quero tentar, quero sentir, quero vida, quero sorrir. Você vai receber. Então vem pra mim, então diz assim. Quero tentar, quero sentir, quero vida, quero sorrir. Vem pra mim, então diz assim. Quero tentar, quero sentir. Quero tentar, quero sentir, quero vida, quero sorrir. Oh, 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 oh. Woo, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Guimenezes Galera, enquanto o Guimenezes vai tomar uma água Antes que ele diga de novo que eu não dou água Mato meus convidados de sede aqui Ao contrário, eu tava culpando a minha produção Porque eu disse assim, a Mauri, cadê que não trouxe água pra gente ainda? Porque eu sei que aqui o que mais tem é um galão 20 litros aqui na porta, não é possível Mas ó, deixa eu pedir pra vocês o seguinte Como eu sempre faço E aí antes que mangue mais uma vez Me dê porque eu esqueço de tirar isso aqui Então é pra vocês seguirem a gente Nas redes sociais, vamos lá Segue lá, ó, Grupo Lua Produções Ou então o arroba Estúdio com S, né, o S mudo Estúdio Lua ao vivo Guimenezes Oficial, né, do teu Instagram? Guimenezes Oficial, sim Guimenezes com Z, né, Guimenezes Oficial De Guilherme, que não é Guilherme Mas é Guimenezes Que é muito massa, né, arroba Guimenezes Oficial Então, ó, Grupo Lua Produções Ou Estúdio Lua ao vivo Guimenezes Oficiais, ou acessa nosso site Que é o www.grupoluaproduções.com.br E eu sempre digo Ajuda, compartilha, ativa o sininho Passa essa história pra todo mundo Pede pra galera assistir, compartilhar, divulgar Isso aí você tá ajudando A gente tem sempre aquela história De que ajudar no começo Ajudar andando é pegar carona A gente pede que vocês não pegam carona Ajude a gente E até pegue carona Mas que a gente vai sempre seguindo junto Isso é o mais importante de tudo É isso aí? Com toda certeza E mais uma vez, reforçar Que esse projeto merece muito Que todo mundo se engaje bastante Merece muito que vocês deem força Não só a galera que já me segue Que eu sei que vai assistir posteriormente Quando a gente divulgar Mas assim, os outros estúdios Luas Assim, que eu assisti muitos Do que você já produziu E eu tenho um grande carinho Assim, por todos os artistas Que aqui pisaram A galera que vem Por conta da entrega Do empenho E saber que a turma vem Com força mesmo pra fazer E é muito legal Vamos fazer os fullerage agora Como é, Júnior? Peraí, diga Olha, gente Eu vou mostrar um negócio pra vocês Se tiver em um momento da vida Alguma coisa séria Com esse rapaz aqui Esqueça Não tem condições Não tem condições Não funciona Mas é isso, bicho Mas o bom é que é isso, né, velho? Ele ligava pra Quebinha Que é saxofonista Duas horas da manhã Assim como ele ligava pra você E Quebinha era revoltado Porque ele ligava só pra mandar Quebinha se lascar Quebinha atendia Alô, Quebinha? Fala, pô Turmino, pô Vai te lascar, pô Vai te ligar Agora eu vou dizer A coisa que eu mais admiro Quebinha é meu brother, né Mas a coisa que eu mais admiro É o amor que tem Júnior e Papagaio Sai do grupo Só você Gente, tem um grupo Tem um grupo Que é músico Veja Eu não saí do grupo Na época Só por causa de Júnior e Papagaio Rapaz Vou dizer É a pureza de Papagaio E a safadeza de Júnior, bicho Rapaz E Eu lembro que antes Tá a doença, né Antes da doença de Papagaio E aí ele tava Aí ele tava no grupo Aí saí, sei lá Alguma coisa Aí o Júnior dizia Mandava um áudio, bicho Tá ligado? Aqui é Aqui é Marrone Tô aqui pra falar com você Aí viu Ô Júnior, ele tá aí mesmo É Júnior? Tá? Tá Papagaio? Tá mandando um abraço pra você Ele conhece É mesmo O Júnior e a Biela acreditava Essa semana foi o aniversário de Pitta Pitta Cavalcante Essa semana foi o aniversário de Pitta Aí ele no grupo Rapaz, aniversário de Pitta hoje, Júnior Me manda uma foto de Pitta Alguém aí me manda uma foto de Pitta Eu peguei uma foto do tio meu Peguei e mandei pra ele Olha aí, a foto de Pitta Ele não postou Não, foi No Instagram dele Parabéns, Pitta No Instagram dele, no Face Parabéns, Pitta Não sei o que A melhor parte é o amor dos dois Porque a safadeza dele é a pureza de papagaio Bora de fuleiragem Bora de fuleiragem Fazer o que tá rolando no Tik Tok Aí, nos passinhos, na parada Vamos embora É isso que rolou Paradinho Silva Tô off pra Pitta Tô off pra disputa Quero ser prioridade Quero amor inteiro Não aceito só a metade Vou te excluir Se não se testir Vai entregar seu coração Pra ele ou pra mim Vai lá, lá, lá e a cara Que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem, vem, cá, cá Pra gente se amar No balanço da rede Tomando vento Pé na parede Só pra dar um movimento Comigo tu viaja com ele Tu perde tempo Fazer amor é fácil Quero ver ter sentimento No balanço da rede Tomando vento Pé na parede Só pra dar um movimento Comigo tu viaja com ele Tu perde tempo Fazer amor é fácil Quero ver ter sentimento Tô off pra disputa Quero ser prioridade Quero amor inteiro Não aceito só a metade Vou te excluir Se não se testir Vai entregar seu coração Pra ele ou pra mim Vai lá, 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 lá Que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem, vem, cá, cá Pra gente se amar No balanço da rede Só tomando vento Pé na parede Só pra dar um movimento Comigo tu viaja com ele Tu perde tempo Fazer amor é fácil Quero ver ter sentimento No balanço da rede Só tomando vento Pé na parede Só pra dar um movimento Comigo tu viaja com ele Tu perde tempo Fazer amor é fácil Quero ver ter sentimento Chega e mereça ao vivo No Estúdio Lua Pra curtir, pra dançar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem As pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar De outra pessoa querendo me entregar Me dá um tempo pra pensar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra desabafar Por favor Por favor, entenda o que eu tô passando Eu só tô pedindo tempo Não tô recusando O problema, o problema O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar Alguém me fez Desacreditar que existe amor Coração pisou, pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem chegar O sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Vejo que prometa me amar Vejo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Pois se ainda existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração morar Pois se ainda existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração morar 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 E se ainda existe amor Se for amor Se for amor O meu coração morar O meu coração morar O meu coração morar Vamos lá Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Um pedaço de pecado Concolado, dança comigo Quero ser teu namorado Chegar do teu lado Falar no ouvido Você é mais bonita nessa vida E felicidade Vem, mata logo um beijo Fazer esse rapido Feliz verdade Vem, mata logo um beijo Quando eu te vejo Tanto com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez Quero sentir seu corpo Quero me beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez Quero sentir seu corpo No meu Meio pedaço de pecado Do teu lado Dança com o beijo Quero ser seu namorado O teu lado Fala no ouvido Você é mais bonita O meu pedaço é filho Felicidade Vem, mata logo um beijo Quando eu te vejo Acabou com a saudade Vem, mata logo um beijo Quando eu te vejo Acabou com a saudade Vem, 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 vem Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez Quero sentir seu corpo Quero sentir seu corpo Quero sentir seu corpo Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez Quero sentir seu corpo Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez Seu corpo Quero sentir seu corpo Estúdio Lua ao vivo, Guimenezes Pra você dançar Não pare, não Não pare, não São gelado Amor e raiva Andam lado a lado Porta-retratos e quadros Tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh, baby Me atende Ai, que vontade Me encargar meu celular na parede Oh, baby Me atende Ai, que vontade Me encargar meu celular na parede Oh, baby Após sinal Dê seu recado Após sinal Dê seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Dê seu recado Após sinal Dê seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade Coração desesperado Só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva Andam lado a lado Porta-retratos e quadros Tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de amor pra todo lado Tá doendo Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh, baby Me atende Ai, que vontade De tacar meu celular na parede Oh, baby Me atende Ai, que vontade De tacar meu celular na parede Oh, baby Após sinal Dê seu recado Após sinal Dê seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Após sinal Dê seu recado Após sinal Dê seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Vou tocar essa agora Que todo mundo quando toca Vai loucura Sucesso do momento Se bora mais o caiu Ui Ai Os teus pais não me aceitam em sua casa Já que eu não posso te ver Vou sair e vou beber Um braçado Vou sair e vou beber Um braçado Você não deu valor Nunca se importou A partir de hoje Nosso amor acabou Já foi Deu pra mim Eu vou beber no louvor Mete o louco aí, Juchu Vai, Juchu Vai, Juchu Tem que acabar essa noite Ui Ai Tem que acabar essa noite Essa noite Tem que acabar essa noite E tem que acabar essa noite Ui, ai, tem que acabar essa noite, essa noite, essa noite Os teus pais não me aceitam em tua casa Já que eu não posso te ver, vou sair e vou beber Meus amigos já estão na balada Vou sair, vou beber e embrasar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já foi, deu pra mim, eu vou meter no louco Não importa o que digam, eu não vou voltar A Deus siga a sua vida Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todos É minha música Vai, vai Ui, ai, tem que acabar essa noite Essa noite, essa noite Tathan Nice Tem que acabar essa noite Quem gostou, bate palma aí do outro lado Tem que acabar essa noite Quem gosta é Júnior Júnior gosta, rapaz Pois vai não que ele tá casado, homem de família Não, veja, Júnior, ele gostava Agora os conceitos dele são outros Agora ele vai montar um cabaré Rapaz, eu vou dizer a você Tirar de Júnior essa essência, eu não tiro não A essência que eu falo da brincadeira Agora, só corrigir uma coisa aqui Porque tudo que fala agora Eu fico com uma pulga atrás da orelha Galera, quando a gente faz Vamos tocar umas fleragens Não tá dizendo que a música é fleragem não É uma forma que a gente tem de dizer É a greia que a gente brinca Por exemplo, quando eu tocava no excesso A gente dizia, a gente vai tocar uma fleragem Porque é uma forma que a gente tem É porque bicho, hoje em dia eu sempre tenho uma Tudo que a gente fala é usado contra a gente Mas olha, eu vou dizer uma coisa pra você Eu acho que fica bem claro As pessoas do mimimi Tem que usar o bom senso Principalmente na música, né? Quando a gente fala fleragem O cara tá dizendo que tem cabaré essa noite A gente pode dar credibilidade a um camarada desse É fogo? Então assim, é a fleragem O cara tá brincando, tá tirando onda Fuleragem é isso que a gente sempre fala A fleragem é justamente esse tipo de situação Esse é o ambiente de você tirar onda É como a gente vai tocar agora Adoro Conte Mas a gente vai tocar uma fleragem Total É uma galera que vai tomar uma Escutando a gente para o próximo Total, total Ó, então Bicho, vamos conversar pouco Vamos deixar pra gente conversar mais na frente Porque esse tato cantando mesmo E o negócio tá bom Então vamos embora Quem sabe diga comigo assim, ó Se minha vida é errada Ai, papai Ninguém tem nada com isso Eu posso dizer o que quero Eu posso dizer o que penso Não é ninguém que manda em mim Não vai ser você Já passei na sua vida De minha vida esqueci E quem quiser que fale de mim Tô nem aí, tô nem aí E pra ele só tenho a dizer Se eu quiser fumar, eu fumo Se eu quiser beber, eu bebo A liberdade tá aí, tá aí Se eu quiser sair, eu saio Com quem me der vontade A liberdade tá aí, tá aí Já passei na sua vida Já passei na sua... Tô nem aí, tô nem aí E pra ele, tô nem aí, tô nem aí A liberdade tá aí, tá aí Eu não devo nada Eu não devo nada a ninguém Eu não devo nada a ninguém Eu não devo nada a ninguém Mais uma Eu gosto assim, aí Eu gosto quando você sobe e desce Fica em cima de mim Tirando a roupa Me deixa louca, louca de amor É geladinho, sinto o seu beijo Eu gosto quando você sobe e desce Fica em cima de mim Eu te desejo, vem me dar um beijo Me faz flutuar Ai, 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 amor Você beijando meu pescoço Eu sinto o seu sabor Ai, 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 amor Você me lambe do todinho Eu fico molhadinho E aí? Vai me morder em cima do meu Sinto aquele arrepio É tão bom Eu sinto mel na sua boca Meu amor, me deixa louca Ai, 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 amor Vai me amando o todinho Eu sinto a sua laranja Sinto o gosto da maçã Vou te fazer um mil que chegue Vou chupar no canudinho Assim toda manhã Eu sinto o tempo Eu sinto o tempo Eu sinto o tempo Vejam, eu sinto o tempo Vou arrancar do meu diário As folhas que eu escrevi Guardando de você Vou devolver a sua foto Pra não olhar, pra não te ver Eu vou tirar você de mim Ou das suas cartas de amor Vou dar um fim Se acabou, pra que guardar Lembranças suas que me fazem chorar Decidi tirar você O quê? Da minha vida Não tem volta, é pra valer Estou decidida Decidi tirar você O quê? Da minha vida Não tem volta, é pra valer Estou decidida Vou arrancar do meu diário As folhas que eu escrevi Falando de você Vou devolver a sua foto Pra não olhar, pra te esquecer Eu vou tirar você de mim Ou das suas juras de amor Vou dar um fim Se acabou, pra que guardar Lembranças suas que me fazem chorar Decidi tirar você O quê? E não tem volta, é pra valer Decidi tirar você Da minha vida Não tem volta, é pra valer E essa aqui quem sabe Eita! Que ingrata a solidão Porque Me faz lembrar de você O meu peito Arte de paixão Quero esquecer Momentos que passem junto a ti É difícil pra mim O amor que tu não quer sentir Juro que vou conseguir E sei que tudo não é Como a gente quer Mas estou falando de amor E dá uma chance para mim Tirar o peito da dor tão ruim Mas você não viu Que eu chorei demais Quero que cure Do meu cansador E só você neném Tem o que ninguém mais tem É só tu Meu bem Não, não 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 E aí? Que ingrata a solidão Porque Me faz lembrar de você O meu peito Arde de paixão Quero esquecer Momentos que passem junto a ti É difícil pra mim O amor que tu não quer sentir Juro que vou conseguir Juro que vou conseguir E sei que tudo não é Como a gente quer Mas estou falando de amor E dá uma chance para mim Tirar o peito da dor tão ruim Amor Mas você não viu Que eu chorei demais Quero que cure do meu peito essa dor E só você neném Tem o que ninguém mais tem É só tu Meu bem Não 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 Estúdio Lua ao Vivo, Guimenezes. Perdão, meu operador, eu fui eu que tirei o V.S. daqui, viu? Por isso que você veio... Oh, mal, velho. Porque eu passei pra chuchu aqui. Aí foi sem querer. Você tá fazendo um som excelente, você é maravilhoso. Eu gosto de você, dedo, adulto maravilhoso. Não, 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 feche não, feche não, feche não, feche não. Ele arretou, quando ele escutou o ramo, ele fez... Sabe aquele cara, quando o cara trabalha bem, a gente sabe, né, velho? Quando o técnico é esforçado pra caramba. Eu vou ler a cara dele, eu fiquei com pena. Eu disse, meu irmão, fiz uma merda do caramba, soltei o cabo do negócio. Desculpa, velho. Bora lá. Olha, só não toma uma quem não tá com sede. Faço de mim o que quero, Faço o que quero em mim, Faço às vezes uma boa, Mas também faço algumas ruins, porque, meu bem, Ninguém é perfeito e a vida é assim. Eu sei, meu bem, Ninguém é perfeito e a vida é assim. Tudo demais tem limites, Sem limites o que vai ficar. O que eu fiz errado está certo, E muitos vão querer consertar, Porque, meu bem, Ninguém é perfeito e a vida é assim. Eu sei, meu bem, Ninguém é perfeito e a vida é assim. Eu sei, meu bem, Ninguém é perfeito e a vida é assim. Porque, meu bem, Ninguém é perfeito e a vida é assim. Eu sei, meu bem, Ninguém é perfeito e a vida é assim. Eu sou, meu bem, Ninguém é perfeito e a vida é assim, Não bagulho mais uma boa, Ninguém é perfeito e a vida é assim. Eu sei, meu bem, Ninguém é perfeito e a vida é assim. Você é assim, e nunca meu não Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão Você é luz, terra, estrela e luar Manhã de sol, meu iaia, meu ioiô Você é assim, e nunca meu não Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão Me suja de carminho, me põe na boca, um mel Louca de amor, me chama de céu E quando sai de mim, leva meu pão Você é fogo, eu sou paixão Você é luz, terra, estrela e luar Manhã de sol, meu iaia, meu ioiô Você é assim, e nunca meu não Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão Lugar que toca vando, toca esse cara aqui, ó Dizem que o seu coração Dizem que o seu coração voa mais que avião Dizem que o seu amor só tem gosto de fel Vai trair o marido em plena lua de mel Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha, todo mundo está comentando Seu cartaz está aumentando Moça linda, por favor Guarde todo esse amor pra um rapaz E a vergonha de dizer O que disseram de você, mas vou usar Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de fel E vai trair o marido em plena lua de mel Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de fel E vai trair o marido em plena lua de mel Só me tira uma dúvida Eu tava lendo agora aí Faz teu papel um pouquinho Energia o quê? O quê? Aí no chão Energiar Ah, energia boa Ah, pô, eu tava dizendo Energiar Eu digo, então nada é isso Tá cobrindo uma letra Energia boa Porque na verdade A hashtag energia boa Surgiu de uma fã Que falava muito comigo Quando eu lancei Quero sorrir Porque tem a parte que faz Você vai receber Só a energia boa Aí ela fez a hashtag energia boa Tem que ser a hashtag Dessa música E a sua hashtag Eu digo, beleza Então assim, sempre quando alguém Me marca em alguma coisa Bota a hashtag energia boa Porque por nada Quero sorrir Top Sabendo agora Rapaz, vê só Tu sabe que tudo que é bom Tem a hora, né? Se eu não fizer isso também Rubinho vai dar em mim É mesmo? É Quer saber? Mas não, é porque na verdade A gente começa e vai se empolgando E olha que a gente conversou pouco E hoje foi bem mais musical Foi massa a história Gui, quero te agradecer aí, velho Por tudo E sabe que o convite tá aberto Pra voltar mais outras vezes Tem aquela outra história Do outro projeto, né? Que a gente tem que já começar A trabalhar a história Eu não vou nem fazer Missa de Corpo Presente Como você mesmo diz Porque dispensa comentários Você é uma pessoa que me abraçou Desde sempre Porque a gente não só Tinha essa amizade Que era um pouco mais distante Que foi se aproximando Com amigos Que a gente tinha muito amigos Que eu acho que esse é o sentido Dos elos, né? Você chegou Quando o Júnior chegou Dizendo que eu vou fazer um projeto Com o Chuchu E a gente se juntou mais E muita gratidão Por tudo que você tem feito Por mim Pela minha orquestra Perfil Que eu sei que você me ajudou Bastante agora No São João Não vou chorar não Porque às vezes eu me emociono Com as pessoas Que erguem a mão pra gente Mas é isso, cara Eu fico muito feliz mesmo Em nome de toda a equipe Porque aqui Além de músicos e amigos Você sabe muito bem disso Tem pai de família Tem Rubinho que tá aqui Preocupado com a hora do filho dele Coitado que tá aqui com a gente Miguel, né? Que é da família também Ele sabe Porque tudo que a gente faz Nosso final de semana A gente passa a madrugada toda Por eles Inclusive mandar um beijo Pros meus Dois estão em Portugal Vitinho tá aqui Natinho e Bia estão em Portugal Pai ama muito E é por isso que a gente faz O que a gente faz, cara Não tem isso É esse sentido de família Que a gente tem que levar pra vida E eu me emociono muito Quando eu falo disso Porque esse aqui Já tem comigo Quantos anos, Zé? Ele já tem a pé Falta só o fio É do tempo que já tem contigo, né? Meu irmão, quando eu pensei Em montar um orquestra Ele tava contando Essa história essa semana Rui Araújo Estava tocando num trio Ele tava tocando com Rui Araújo No trio Era do achar retronado ali Era, não Batucaí Alguma coisa assim Não, eu acho Eu acho que era Toca maneiro Em Carpina Eu tenho família em Carpina Eu em cima do trio Aí ele tocando Com um faro danado Camisa regata Com Rui Ele, coral Olha, vem a onda Vem a onda Aí eu no trio Com meu pai Que era minha família de lá Também, de Carpina Aí eu cheguei E disse Negão O bicho tá tocando Pra que eu toca muito Vou montar uma orquestra Vou chamar você Aí ele levou o faro danado Aí eu montei a perfil Chamei ele Foi meu primeiro E meu guitarra Até hoje Meu pai Em cima do trio Meu pai tem uma história Boa em cima do galo Que ele ia no galo A gente fez uma música Que era Seu Enés lá de cima Mandou avisar Que animação não vai faltar Era quando Seu Enés lá de cima Mandou avisar Que animação não vai faltar Tirando o pé do chão Mais de mil O maior bloco da terra É do Brasil Que era o galo da madrugada Esse refrãozinho A gente fazia sempre E meu pai cantando Já cheio Seu Enés lá de cima Ele Mandou me chamar Pai Não E meu velho É por isso que Você Gava uma figura Mas essa história Eu acho que na vida As coisas só funcionam Se a gente puder É somar E eu digo sempre Que quanto mais você divide Mais você soma na sua vida A gente tem muita A gente tem muita história Eu e o Rubinho Temos muitas histórias juntos Porque a gente passou Muitos anos juntos Teve muita briga Teve muito estresse Até você chegar No amadurecimento Sabe das coisas E essa história De ajudar Já aproveitando Mandar um grande abraço Também ao seu produtor Que é o meu grande amigo Astrogildo Astro Produções E eu acho que a vida É justamente feita disso A gente precisa estar Sempre junto Entendeu Precisa estar dando a mão Um ao outro Porque eu acho que isso aqui Um dia Vai ser melhor Talvez pra gente Não Mas pros nossos filhos Quem queira continuar A caminhada E ou seja Minha filha já enverudou Por esse lado de música Que eu não tenho mal o que fazer Agora é só É só ajudar mesmo Entendeu Então eu acho que É por aí que a coisa vai É conhecer a roqueira Lulinha viu Né Lulinha Roqueirona ela Então assim Eu acho que tem uma parada Que a gente precisa É isso mesmo É organizar Pra deixar Plantando agora Pra que eles escolham Lulinha lá na frente Agora O que tudo que a gente Viveu de ruim A gente tem que Botar de lado E vamos plantar coisa boa E um dia eles vão entender Toda a ausência Tudo aquilo que a gente batalhou E tudo aquilo que a gente fez Porque é uma vida muito corrida A música traz pra gente Muitas alegrias Mas também traz muita ausência Muita madrugada Fora de casa É muito tempo que a gente Perde viajando Quando a gente viaja Então assim Não é uma vida fácil E quando a gente faz O que a gente faz É por isso que a gente fala tanto Gente, apoia Dá uma força Entra aí Porque bicho É muito complicado É muita gente envolvida Só que eu vejo Mais de cinco pessoas Trabalhando Fora produção E a gente sabe Que é muita gente envolvida Que só faz isso A alegrar o povo Que tá em casa lá Escutando Às vezes num churrasquinho Vão escutar aquele Popo Rico que eu fiz de samba Vão escutar o Brega Tomando um Em algum lugar Alguém vai escutar Alguma coisa E é por isso que a gente faz O que a gente faz Porque não é só pra gente É pra chegar no coração das pessoas E a gente acha que a gente consegue Com certeza Com certeza Galera Só tenho a agradecer Mais uma quarta juntinho Mais um Esse compromisso firmado Marcado E eu sei que tá todo mundo aí Dando essa força Isso é top demais Mais uma vez Se inscreve no canal Ativa o sininho Compartilha pra galera Pra gente dar essa força Porque é isso que a gente precisa Dar essa moral Receber essa moral de vocês aí E continuar com esse projeto Segue também nas redes sociais Arroba Guimenezes Oficial Arroba Grupo Lua Produções E o Arroba Estúdio Lua Ao Vivo Beleza? Como eu sempre falo pra todo mundo Lua sempre, né? Pra mim é um Deus lhe proteja Irmão, vamos fazer o seguinte Vamos fazer uma mescla Do que tem aqui Vamos fazer uns dois Daquele rápido E uns dois Que é a tua característica Lá do sábado Lá naquele sol Freve Mas toda vez que tu sai Tá chovendo, né? Porque no começo sempre chove Depois é que o sol Vem na muleira, né? Vamos fazer essa mistura Da Bahia e Pernambuco aí Bora Vamos embora? Vai ser tropical começando Vamos embora Galera Fica com Deus Mais uma quarta Quarta que vem Tem Estúdio Lua de novo Beleza? Beijo pra todos Boa sempre Moro num país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Mas que beleza Em fevereiro Em fevereiro Tem carnaval Em carnaval Eu tenho um fujo com violão E sou flamengo Tem uma negra chamada Vem, 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 vem Moro No país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Mas que beleza Em fevereiro Fevereiro Tem carnaval Carnaval Tem um fujo com violão Cadê a galera do esporte Do Santa Cruz e do Nautico? Sam, baby, Sam, baby Posso não ser um bem de líder Pois é Pois é Só que lá em casa Meus amigos Meus camaradinhas Me respeitam Essa é a razão Da simpatia Do poder Do algo mais Da alegria Alegria Moro No país tropical Suado por Deus E bonito por natureza Mas que beleza Em fevereiro Em fevereiro Tem carnaval Carnaval Tem um fujo com violão Eu sou flamengo Ela é memê Sou flamengo Ela é memê Eu sou flamengo Ela é memê Eu sou flamengo Ela é memê Eu sou flamengo Eu sou flamengo Ela é memê Chiclete Rouba, rouba Chiclete, chiclete, quero chiclete Chiclete, chiclete, quero chiclete Chiclete, chiclete, quero chiclete Chiclete, quero chiclete, quero chiclete Chiclete pra tocar no seu juízo Chiclete pra tocar seu coração Chiclete na boca pra mim é vício Chiclete pra ficar amarradão Chiclete pra tocar não seja juízo Chiclete pra grudar nossa paixão Chiclete sem banana é prejuízo Alô galera, chiclete é chicletã Não é lambada, não é, não é merengue, não é Sabe qual é, qual é Chiclete com banana não é lambada, não é Sabe qual é, qual é Chiclete, alô polícia militar Aqui na frente do trio Alô polícia militar aqui Brincando na barra minha gente Chiclete Chiclete, chiclete, quero chiclete, chiclete Quero chiclete, chiclete, quero chiclete Chiclete, chiclete, quero chiclete, chiclete Quero chiclete, chiclete, quero chiclete Essa aqui ó Olha só, hoje o sol não apareceu E é o fim da aventura humana na terra Meu planeta Deus Surgiremos nós dois Arca de Noé Olha bem meu amor O final da odisseia terrestre Sou Adão em você Minha pequena Eva O nosso amor Na última astronave Além do infinito eu vou voar Eu Sozinho com você E voando bem alto Me abraça pelo espaço de um instante Me cobre com teu corpo e me dá A força pra viver E pelo espaço de um instante Afinal não há nada mais E o céu azul pra gente voar Sobre o rio Peirute ou Madagascar Toda terra Toda terra Reduzida A nada Ou nada mais Minha vida é um flash De controles De controles, botões, gente Alume e globo Mas olha bem meu amor O final da odisseia terrestre Sou Adão em você Alegria, 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 alegria Minha pequena Eva O nosso amor Na última astronave Além do infinito eu vou voar Eu Sozinho com você E voando bem alto Me abraça pelo espaço de um instante Me cobre com teu corpo e me dá A força pra viver E a pequena Eva O nosso amor Na última astronave Além do infinito eu vou voar Eu Sozinho com você Minha pequena Minha pequena Minha pequena Minha pequena Minha pequena Eva Pra começar a fazer as coisas daqui Que a gente vai terminar com frevo, obviamente Mas essa aqui não pode faltar no meu repertório Até porque é uma das canções que eu já cantei No live do Galo na Madrugada Já canto no Carnaval Que é essa aqui, ó Da bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu pintado No teu cavalo, peito, no cabelo, ao vento E o sol clarando nossas roupas no baral Tu vem, tu vem Eu já escuto os teus sinais Tu vem, tu vem Eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, eu já escuto os teus sinais E tu virias uma manhã de domingo Eu te anuncio um sino das catedrais Tu vem, tu vem Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais Tu vem, tu vem Eu já escuto os teus É bebê pop na guitarra Luz Fernando Mello Tu vem, tu vem Tu vem, tu vem Eu já escuto os teus sinais Tu vem, tu vem Tu vem, tu vem Eu já escuto os teus sinais Valeu, estudo e lua!